e vamos lá para mais uma abertura de caixa acabou de chegar essa aqui é campanha 9 vou abrir em primeira mão aqui com vocês dessa vez eu vou abrir com cuidado que eu abri aqui dos lados devem perceber que a revista ficou grudada para não rasgar ela vou tentar abrir com o maior cuidado vamos lá virar aqui para vocês direitinho aqui veio colada na caixa foi a da apresentante e já se inscreve deixa o like e começa uma colônia vou estar mostrando no instagram depois trazendo um vídeo também aqui para vocês verem aí eu vou deixar o link aqui embaixo já me segue no instagram se você não me segue uma touca de banho panda esse é de gatinho esse escopo eu vou tirar aqui mas esse escopo é da coleção cactus vou mostrar para vocês deixa ele para o final o final a revista da campanha 11 como tá bonita você da campanha 11 deixa eu botar aqui de lado módia eu gostei muito da carta copo do rock plástico meio mole gente mole mole Eu jurava que Ele seria maior Pequeno Não tão pequeno Não tão grande Tá abrindo também Mostrando pra vocês O Muxmarine O esmalte da coleção bonita Vou abrir aqui Esse é o Nude Gloriosa E a caixinha é assim Muito bonita a caixinha Vou botar aqui de lado E veio Duas garrafas Vamos agora ver Os copos da coleção Cactus Foram três Tá abrindo pra vocês Pra mostrar Primeiro Vamos abrir agora Você não é um captain Beba água Beba água, gente Muita água Sumindo os copos Pra quem quiser comprar Vou deixar aqui embaixo Também o link da minha loja Curta e se inscreve no canal Pra dar aquela força Coitada da minha revista E vou abrir o último copo E vou abrir o último copo Esse é o último copo Esse é o último copo Ela veio manchada As bordas Mas é isso Curta e compartilha Se inscreve no canal Pra dar aquela força E até a próxima